Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O homem guloso retornou à sua casa, né? Hoje estou aqui na minha casa, né? E quero dizer pra vocês que postei aí dois vídeos, né? Postei dois vídeos aí no canal Valdeci Vlogs, né? E gostei demais da minha viagem, né? Que fui ali por Cocalinho, Mato Grosso, né? Muito bom, meus amigos, viu? Muito bom, no Rio Araguaia, tomei um banho, pesquei, Comi peixe assado, comi carne assada, né? Coei café, os vídeos estão lá, né? Então, o homem guloso está aqui muito feliz, né? Quero agradecer também vocês aí de Cocalinho, aí no Mato Grosso, né? Não sei se tem alguém aí que me acompanha, né? No meu canal no YouTube, né? Valdeci Vlogs, né? E também Valdeci, o homem guloso, né? Se tiver alguém aí de Cocalinho que me acompanha, deixa teu comentário aí pra gente mandar um abraço, tá bom, meu filho? Deus abençoe todos os moradores da cidade de Cocalinho, Mato Grosso, beleza? Então, vou aqui mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, ó Aqui tem uma alfacezinha aqui, ó, uma alfacezinha Aqui tem um mandizinho aqui, ó Olha aí, um mandizinho aqui assado Tem um franguinho, ó, um franguinho ao molho Olha aí, tem um arrozinho E aqui também tem um peixe, ó Um peixe ao molho, ó E aqui tem feijão, ó, feijão com bacon, ó Olha aí, toicinho Tem toicinho aqui, olha aí Calabresa, toicinho Quem gosta de feijão, né, meus amigos? Quem gosta de feijão tá aí, né? Pode se passar, né? Agora eu não chego a feijão, não Então tá aí, meus amigos Então gostei demais, viu? Uma viagem muito top, viu? Foi eu, foi o meu sobrinho Ale O Lucas, meu filho Valdeilson, né? E a gente se divestiu A gente foi dar uma volta naquelas canoas Voadeira, né? Voadeira Pensa no lugar top, viu? Tomar banho Umas parazinhas muito top lá E também é uma cidade linda Que eu gostei demais Foi Cocarinho, né? Cocarinho no Goiás, né? Muito linda ali A gente vê ali onde teve ali o As praias, né? Quando eu cheguei lá Ainda tava até as cabanas lá das praias, né? Mas foi bom, foi top Gostei demais Muito top mesmo Então agora o Homem Goloso vai comer tudo E não deixar nada pra ninguém Muito, muito bom, meus amigos, viu? Pensa numa coisa boa, viu? Gostei demais dessa viagem Gostei, gostei muito, muito mesmo, viu? Tava um bocado de tempo aí Que nunca mais tinha dado uma viajada Meu sobrinho comprou uma terrinha lá, né? Meu sobrinho comprou uma terrinha lá E aí ele me convidou, né? Convidou, papai Vamos, vamos Aí eu Fui, né? Gostei da viagem Muito, viu? Tirar aqui um pouco desse toicinho aqui, meus amigos Aqui, ó Vem com a farinhazinha de cuba agora Olha aí, meus amigos Gostei do toicinho mesmo, viu? Aqui tem um bacon aí Vou botar muito Vou botar muito feijão aqui não Aqui não Só chegar no feijão não, viu, meus amigos? Colocar aqui um peixinho Pra mim, né, meus amigos? Peixinho assado Olha aí Fazer um prato bonito, né, meus amigos? Aqui é tudo Aqui é peixe, frango e toicinho O amigoloso tem fresco não O amigoloso come tudo mesmo Olha aí Peixe, frango e toicinho Mulher já tava indo Mulher já tava indo Eu fui tirar minha comida lá Lá no Mato Grosso, lá Na pescaria no Araguaia lá Meu sobrinho brigou comigo Meu sobrinho tomou meu prato também Feito minha esposa Sabe? Fui tirar minha comida Não, me dei aqui Tomou o prato, sabe? Tomou o prato Não deixou comer não Só não tá na sua casa não Não sei o que Eu falei Não tô em casa não Tô na Araguaia Mas aqui eu comi tudo Não, não quer comer tudo não Foi igual coelho Pupuha Coelho Bagato, né? Cinco Um Muitos amigos, eu estou pensando em mudar para lá Mato Grosso Com carinho Comprar uma casa para mim lá em Cocarinho, na cidade, não é Cocarinho Cidade bonita, Cocarinho Comprar uma casa lá Já tem muito tempo que eu moro em Goiânia, né? Muito tempo, já há muitos anos que eu moro em Goiânia Então agora eu vou mudar para Mato Grosso Isso aqui, meus amigos, sinceramente eu gosto mais Eu gosto de alfaça, ó Alfaça, couve, eu gosto É bom Eu só potentei comer só alfaça e a mistura comia Eu gosto Mulher, mas meu filho não gosta não Cuidado Ai, agora virou coelho Mas o coelho não soca com o dedo assim, não Rapaz, mas tu aprende cada mania desse jeito assim, rapaz Eu aprendi no YouTube No YouTube Quem foi esse doido que te ensinou? Foi o doido dos doidos Doido dos doidos E vai comer isso aí tudo e não vai deixar com os outros não? Porque não botou tudo, não está o prato Está pensando que eu estou te vendo? Se eu brincar comigo, se eu brincar comigo eu vou viajar de novo Para Cocarinho, no Mato Grosso Vai Vou passar férias de novo Vai lá, quero ver quem vai te aguentar Vai para lá Quem vai te aguentar desse jeito? Vou com o Mato Grosso e vou tirar férias Eu vou lá para uma pessoa, vou formar um sábado Vai te querer só uma vez lá Ih, que comida Vim lá para os meus amigos lá Para teus amigos Mas duvido se ele vai te convidar de novo, só uma vez Aí eles viram quem era tu mesmo Aí eles te convidam que eles não sabiam quem era Agora te conheceu e pronto Duvido se ele vai te chamar Chama, chama sim Chama sim Agora não posso Agora não posso é Ficar aqui tu brincando comigo Agora que eu vou brigar para ver se tu vai ter Se tu for, tu vai voltar do mesmo caminho Agora que eu vou fazer mesmo Desse jeito aqui, ó Não Pronto Não, rapaz Tá bom, isso aí chega Tu está falando demais aí Hoje eu vou pegar meu telefone e ligar para o meu sobrinho Vamos voltar Quem é que vai te querer? Vamos voltar para o Mato Grosso, cocalinho Pescar no arugueiro, arugueiro e comer tudo e deixar lá para ninguém Porque a mulher deixa comer, moço O povo não te aguentou não, rapaz Não adianta nem tudo isso Me dá isso aqui Rapaz Não adianta nem tudo isso Não adianta nem tudo isso Não adianta nem tudo isso